O que é hoje eu ser uma pessoa assumidamente gay, homossexual, bicha? O que é ser negro na cidade do Rio de Janeiro hoje? No Brasil hoje? Tudo isso vai se cruzando, né? Você vai virando um alvo preferencial de violências diversas. Quando a gente fala de uma sapatão preta, por exemplo, num relacionamento interracial com uma mulher branca, somos nós, mulheres negras lésbicas, que somos violentadas nas ruas. E eu, inclusive, já fui agredida na Lapa por uma lata de cerveja quando eu estava com uma ex-namorada branca, exatamente com os gritos, sai daí, sapatão preta. Nós, homens negros, não fomos pensados para ser homossexuais. Nós não temos o direito de sermos afeminados. Nós não temos. Isso é heresia. Porra, tu é negão, porra. Nós somos vistos como os fudedores, os caras que têm o pau do tamanho do mundo. Nós somos vistos como máquina de fazer sexo. Como é que eu, gay, faço para me afirmar afetivamente sem ter a minha individualidade atingida de forma tão pejorativa? Porra, além de preto e viado, eu respondo, sim, bicha preta. E daí? Sou eu. Porque o que as pessoas esperam é que você entre no processo de automutilação. Mas isso que eu sou, eu sou bicha preta. E daí? Negro e gay. A gente resiste à bala, resiste à rejeição. A gente resiste a um monte de coisa. A gente vai se fortalecendo, vai se empoderando, ocupando os espaços de cabeça erguida. E isso é o que basta.